Olha que canto bonito, esse é um canto de excelência, o canto de incelência. São cantoras de Rio Grande do Norte, a Dona Noemi, a Dona Biga, uma recolha de Dácio Galvão, um disco muito importante. Além das incelências, também tem a Dona Militana cantando romances. O canto de incelência ou excelência, eles são entoados quando tem uma pessoa morta, ou seja, é tipo uma encomenda de almas, é um canto para que a alma daquela pessoa se eleve ao céu. Então tem várias formas de cantar, várias formas de fazer essa subida da alma para o céu. Olha essa incelência aqui, o alma, o alma, por que está esperando por uma incelência que está se rezando? Aí eles ficam repetindo, o alma, o alma, por que está esperando por duas incelências que está se rezando? É a alma precisando ir embora, né? Essa outra aqui, já a alma indo. Ô meu pai, eu vou para o céu, um anjinho vai me levando, de tudo eu vou me esquecendo, só de Deus vou me lembrando. Sempre a repetição vai aumentando, né? Ô meu pai, eu vou para o céu, dois anjinhos vão me levando, de tudo eu vou me esquecendo, só de Deus vou me lembrando. Lembrando, em outra situação, nesse percurso da alma indo para o céu, para Deus, tem essa aqui que é bonita também, ó. A subir o trono dele, ó meu Deus, o filho de Jesus, Maria que alumeia, Maria com uma luz. Aí depois vai repetindo, Maria que alumeia, Maria com duas luzes, e assim vai. Enfim, muito interessante. Fim, muito interessante. Música Música